Música Ah, meu Deus! Capitão, a nossa mascote coelho pulou do navio Ah, pois vá pegar o seu cabeça de bolha de sabão Não podemos navegar, você é nossa mascote da sorte Música Ei, volte aqui, seu coelhinho Ora, olá amigo coelhinho Ah, eu te pedi Agora você vai voltar, sua mascotinha travessa Capitão, eu trouxe o coelho Sim, mas é o pica-pau Ele está amassado Mas olhando, dá pra lá pro esquerdo Nossa senhora, nossa senhora 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 Poxa, que ponto de maluco Escute só isso Esse é o mapa que nos mostra exatamente onde o tesouro está enterrado Olha, olha que isso, o tesouro enterrado Poxa, quando começamos? Não, não, você não vai Por que não vou? Por que você não assa? Eu tô sorte Nassar Tô sorte Nassar 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 Nassar